A data foi comemorada aqui em Lavras com uma ação educativa na Praça Doutor Jorge durante a feira que acontece toda semana. O projeto tem a participação de dentistas da Prefeitura que atendem em escolas e unidades de saúde e também dos estudantes de odontologia do Centro Universitário Unilavras. Eles distribuíram escovas de dente e folhetos com informações sobre a saúde da boca. Para os feirantes teve até um kit especial. É extremamente importante essa ação de orientação porque nós estamos com isso prevenindo lesões de boca, que seria câncer de boca, orientação de prevenção de câncer, de cárie e de doença periodontal, que são as principais causas moléstias de saúde bucal. Lavras.tv, a sua TV na internet.